Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, 50 anos, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família Ateliê na TV, família esta que não para de crescer em todo o Brasil, sempre com muita alegria que começo mais o programa, agradecendo sempre você pela sua companhia. Pode ter certeza que assim que começa o Ateliê na TV, o nosso grande objetivo sempre é através do artesanato trazer um pouquinho de alegria, esperança e muito amor para todos vocês. Você que está passando por um momento difícil, pode ter certeza que o artesanato está aqui para te trazer mais e mais alegria. É o seguinte, a Simone trouxe aqui lindas peças, eu fiquei encantado com as peças, em especial do Corinthians, é claro, que ela falou que trouxe de presente para mim. Ah, que alegria, tem lixeirinhas, tem aqui aquelas, muita gente utiliza nas viagens, né, na hora que for pegar um voo e peças exclusivas. Deixa eu dar um beijo nela aqui, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Gostei muito das suas peças aqui, que capricho aqui. Obrigada. Trabalhando sempre com tecido, Simone? Sim, sempre. O patchwork mesmo, né? É, também, mas eu gosto muito de fazer costuras mais simples, Lotham. É, né? É. E fácil de fazer. Fácil de fazer, Lotham. Aqui ela já trouxe os modos, vamos ganhar tempo aqui, eu quero mostrar as peças da Simone passo a passo. Daqui a pouco ainda tem a Maria Adne, então vai separando os seus tecidos, porque os programas estão bem especiais hoje. Isso aí, então vamos lá, eu trouxe um kit viagem, tá, Lotham? Como está chegando o carnaval, né, é uma ideia bem bacana. Eu já trouxe bem adiantado aqui, aqui, ó, coloquei direito com direito, certo? Vou só demonstrar, tá, que eu já risquei, ó. Risco o molde e passo uma costura, deixo uma abertura, ok? Aí a gente desvira. Ah, lembrando que aqui, na curvinha, eu dei os piques, tá? Ah, pra facilitar a viradinha, né? Isso, pra não ficar com um defeito depois no final. E esse kit viagem que ela trouxe aqui é uma peça que vende bem, hein? Vende bem, Lotham. Uma peça super útil, né? Quem nunca ficou com torcicolo, né? É, na hora de viajar. Eu vejo todo mundo no aeroporto sempre comprando aquele, mas ele não é confortável. E esse é legal que é personalizado, né? Cada um faz do jeito que gosta. Aqui eu trouxe adiantado também, Lotham, o aplique da coruja, mas não tem segredo, tá? Só vou mostrar como eu montei. Já tá tudo cortadinho, tem o molde também, tá? Coloquei as asinhas. O biquinho. É só um triângulo, o biquinho. Depois eu vou fazer o fuchico, que é os olhinhos dela. Aí eu alinhavei. Tudo no filtro, né? Isso. E fiz o ponto caseado, Lotham. Você quer que eu faça o ponto caseado ou não? Ela é legal, viu? A gente fazer pra mostrar, né? Já que o câmera tá bem de perto, facilita aí. Às vezes as pessoas têm dúvidas, né? É, é verdade. Então faz o caseado toda a volta da corujinha. Tá dando pra pegar? Tá dando pra pegar? Ok, deu pra... Aí, ó. Perfeito. Deu pra entender? Ótimo. Deixa eu cortar aqui. E faz toda a volta, tá? Adotando. As patinhas... Eles mostraram a peça pronta ali. Isso. E o vermelho deu uma valorizada, né? Na asinha amarela, deu um destaque, né? É, dá um destaque na coruja, né? Aqui é plumante, tá? Fibra. Vou encher. Pra deixar bem fofinha, né, senhora? Isso. Ela fica bem confortável. Só vai preenchendo, tá, doutora? Preencha até o final. Vai preenchendo aos poucos, colocando a fibra aos poucos. Chegando aqui no final, também preenche com fibra. Normal. Faz de conta que eu já preenchi tudo, né? E aqui, doutor, na abertura, a gente só fecha com um pontinho invisível. Ó. Olha aí a Simone mostrando todos os detalhes pra você que quer preparar em casa esse kit viagem. Certo. Vou terminar porque já deu pra entender, né? Aí, feito isso, a almofadinha tá praticamente pronta. Só vou fazer o olhinho da coruja agora. É um círculo de 7 cm de diâmetro. Eu dobro a pontinha. Tá? Vou franzindo. Perfeito. Fuxiquinho mesmo, né? Isso, um fuxico básico. Você usa tanto pros olhinhos, como também com um charminho, um detalhezinho. Isso, é um detalhe. Puxa. Arremata, tá? E o detalhe do olhinho, eu trouxe uma pérola. Pérola comum, tá? Pode ser botão. Só pra dar um detalhezinho e arrematei lá atrás. Capricha o mais na peça. Isso. E cola com cola pano, tá, Doutor? Ótimo. Aqui tá pronto. A almofada tá pronto. Mostrou bem a almofada, né? E é capa da revista, viu? Capa da revista de fuxicos. Pela editora Milano, né? Então, o pessoal que tá assistindo o nosso programa aí, vai poder encontrar. Vamos para a máscara. A máscara é bem simples. Você vende as duas juntas, né? Isso, eu vendo o kit. Kitzinho. Isso, ó. Que tal? Tecido, a manta e o tecido estampado. Eu risco no lado direito mesmo com o molde. Certo? Passo uma costura e recorto, ó. Risquei, costurei e recortei. Aí, o elástico. Eu gosto de colocar o elástico regulável. Então, são 40 centímetros de elástico. Isso aqui se chama regulador. Vou passar. Passei um. Passo um lado no outro. Volto dentro do primeiro. Tá dando pra pegar isso? Sim, sim. E volto na outra. Abre tudo aqui. Quem tiver dúvida, pode olhar em alça de mochila, alça de bolsa. É o mesmo processo. Que, às vezes, a gente confunde no começo, tá? E dou um pontinho à mão mesmo aqui. Fica assim. Fechando ela, né? Isso, ó. Ok? E mais um pedacinho de 9 centímetros, que vem nessa outra pontinha que eu não passei, o elástico. Aí, eu vou costurar ela aqui. Uma ponta aqui, a outra ponta aqui. Pode prender com alfinete, eu já costuro. Esse é aquele que óculos de piscina, né? De natação, geralmente tem esse regulador, né? É, isso. Ficou bem parecido olhando assim, né? Aqui eu já trouxe adiantado, ó. Só costurar o viés em volta, Dutã. Não tem segredo, tá? Costurei em volta, reviro pro outro lado. Tenho cuidado de fazer um acabamento bonitinho aqui, ó. Né? Pra ficar... Pode até pôr um alfinete antes de costurar. E passo a costura, toda volta novamente. Você quer que eu passe a costura ou não tem necessidade? Eu acho que não precisa, tá aparecendo no seu telefone. Eu queria mostrar as outras cores e as outras peças que você trouxe aqui. Que capricho. No teu telefone, você também vende as peças prontas? Ou é o projetinho, como é que é? Eu vendo as peças prontas. Peças prontas também. Eu tenho o site, eu vendo pelo site. Ela que tá lá perto do estádio do Corinthians, Itaquera, e trouxe aqui o cheirinho do Corinthians como presente pra mim. Eu fico muito contente, agradecido no nome de todos os corintianos. Eu sei que tem muita gente que não torce pro Corinthians, fica até bravo que eu falo tanto do Corinthians. Obrigado, viu? Que você volte mais vezes. Queria agradecer a peça da Ita e da Kika, que fica atrás dela, que vocês viram? Que peça linda da Ita e da Kika, né? Agradecendo aí o carinho. Elas que deixaram aqui, compondo o nosso cenário, esta peça aqui da Ita e da Kika, que tá lá atrás, que é o patchwork, né? E vamos aproveitar e mostrar as revistas de fuxico, do qual você pode adquirir agora mesmo pelo site www.edminuano.com.br Vocês estão conhecendo agora a revista fuxicos número 23, 24 e 25. Não esquecendo que todas as revistas que você não encontra mais nas bancas de todo o Brasil, ficam sempre disponíveis através do site edminuano.com.br. Lá tem combos de revistas por excelentes preços. Lá você poderá fazer assinatura da revista do Ateliê na TV, da revista de patchwork, tem a make também. Enfim, visite sempre, diariamente, o site da Editora Minuano para conferir todas as novidades nesse mundo maravilhoso do artesanato. Editora Minuano, grande parceiro aqui do nosso programa. E não esqueça de curtir a página da Editora no Facebook, hein? Facebook da Editora Minuano, lá sempre novidades e passo a passo para todos vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a máquina de costura Stylus 7258, que é o sucesso de vendas em todo o Brasil. Até porque esta máquina que você está vendo, ela tem 91 pontos decorativos e utilitários. É uma máquina que tem um ano de garantia da CIGI em todo o Brasil. É um investimento seguro. Por que eu digo que é um investimento seguro? Porque vocês vão fazer com que este artesanato, esses pontos decorativos, valorizem o seu patch aplique, o seu patchwork. Ela já vem com mesa extensora. E ao ligar agora no 011-3888-1300, além das oito sapatilhas que já acompanham a sua máquina, você receberá quatro DVDs, mais o kit de agulhas, sem falar das quatro revistas de patchwork. E este super ferrinho também vai parar na sua casa. Então, se você está à procura de uma máquina eletrônica, o momento é agora, nesta parceria da CIGI com o nosso programa. E tem em plantão, tire todas as suas dúvidas através do 011-3888-1300. Você poderá parcelar em até seis vezes, sem juros, a sua máquina de costura da CIGI, a Starist 7258. Tudo bem, Mariadina? Tudo bem, Doutor. Que prazer recebê-la aqui nos nossos novos estúdios. O que você achou, hein, Mariadina? Eu achei que está lindo. Fiquei aqui admirando tantas coisas. Gostoso, né? A bicicleta, a coisa que... Já perguntaram se eu vou vir de bicicleta aqui para o nosso cenário, mas é mais uma decoração, né, gente? Mas eu poderia vir pedalando, por que não, aqui para os nossos estúdios. O que você vai ensinar para as meninas de caja hoje, hein? Esse estojo duplo. Estojo duplo, né? Eu vou contar. As minhas meninas acabaram as pás, né, delas, voltaram as aulas. Voltaram as aulas. Então, vamos fazer estojo, né? Então, vou ensinar esse duplo. E com duplo, você faz o triplo, né? Com a explicação dupla. Então, é duplo, triplo, daqui a pouco vai enquadrar para o resto, um atrás do outro. Que tem essa junção. Só mostrar para o nosso câmera, ó. A Maria Adina trouxe aqui, ó, tá vendo? Para a junção, ela fica juntinha aqui, ó. Vai mostrar todos os detalhes, né? Isso. Ótimo. Agora, Doutor, primeiro eu vou falar do molde, né? Aqui o molde do corpo dela, eu fiz esses furinhos para eu marcar, para eu fazer essa costura. Então, de um furinho, eu vou falar para as meninas em casa, o tamanho total dele, né? Ele tem 25,5 por 25,5. De um furinho ao outro, tem 4 centímetros. No comprimento, tem 17 centímetros para eu fazer essa minha costura. Então, eu cortei uma vez no tecido rosa e uma vez no tecido verde. Cortei também um zíper, um pouquinho maior, né? Que o meu zíper tem 31, para eu poder trabalhar tranquila. E o forro tem 4 vezes, 13,5 por 25,5. Então, aqui eu vou começar com a minha necessaire. Eu já costurei esse meu estojo. Já preguei o zíper no tecido verde. Então, eu vou mostrar aqui o meu tecido rosa. Então, aqui eu costuro o zíper. Direito com direito. Vou fazer essa primeira parte do zíper, para eu fazer a marcação aqui do meu estojo. Estes são os tecidos da Círculo, né? Estão lindos também, né? No estilo do tie-dye, do batique, né? Está em alta, né, Mariana? Eu chamo batique, né? É. Então, aqui é o primeiro passo do zíper, Doutor. Eu prego direito com direito, que eu chamo esse lado que tem os dentinhos, com o corpo do tecido. Eu vou começar aqui com a montagem agora. Depois que eu preguei o zíper, preguei o forro, eu vou fazer a marcação que eu preciso para fazer essa junção. Porque ela é um estojo simples, mas o que muda é só a junção dos dois. Então, aqui eu marco o meio, marco o meio também do meu tecido. E eu vou fazer essa marcação do meu molde. Aqui eu marco o meio, no meu molde tem o meio. Eu vou encontrar com o meio aqui do meu tecido. E, na verdade, eu estou colocando do avesso, é onde eu preciso para fazer essa junção. Então, aqui nos... Vou mostrar aqui direitinho. Aqui tem quatro centímetros de uma marcação à outra. Daqui, aqui tem 17. Então, eu fiz isso daqui. Vou pegar aqui a régua e vou marcar onde eu preciso costurar. Aqui. Novamente, do outro lado. E aqui. Então, eu fiz essa marcação. Aqui é o outro lado do corpo da minha necessaire. Eu venho também, aqui também, nesse caso. Eu faço o mesmo passo desse outro lado. Então, eu vou encontrar aqui. Direito com direito. Dois tecidos. E vou fazer essa costura aqui. Aqui também, eu encontro o meio do meu tecido rosa. E vou alfinetar. Então, aqui eu vou fazer essa costura. Aqui também tem que fazer o retrocesso. Parei. Vou continuar com a minha costura da distância de 17 centímetros. Em cima da minha, né? Está mostrando muito bem. Mais uma vez, passando o telefone da máquina, que é a Singer Style, esse 7258. Uma máquina que nem precisa do pedal para se costurar. Ela tem o Style Stop, tem esse retrocesso, parada de agulha no tecido. Uma máquina espetacular aí, para vocês que estão acompanhando o nosso programa, estão à procura de uma máquina eletrônica da Singer. Então, aqui eu fiz essa costura. Para eu montar esse meu estojo, eu vou trazer esse corpo aqui para dentro desse meu tecido. Aqui eu vou passar o meu cursor. Novamente, o outro lado. O corpinho da rosa fica dentro do corpo da verde. Eu passo o cursor, fecho. Para quando eu fechar essa minha necessaire, aqui não tem abertura. Ela vai ficar sem espaço quando eu costurar. Passo novamente o cursor. Aqui eu corto esse acesso. Deixo o corpinho dela para dentro. E todo mundo fala, mas como é que pode? Uma dentro da outra, né? Assim, a gente olhando, né? Parece que o que será que vai sair dali? Mas é assim mesmo, né, Maria? É assim mesmo. Então, eu vou fazer essa primeira parte. Aqui também eu já fecho essa parte aqui do forro. Novamente, uma costura. Aqui eu vou deixar uma abertura para eu poder desvirar a minha necessaire. Aqui eu já preparei as alcinhas também. Aqui eu ponho a minha alcinha. Ele tem seis e meio por seis e meio. Eu dobro e encaixo aqui no meu zíper. Aqui também eu posso fazer uns pontinhos ou prender com alfinetes aqui. Encontrar aqui. Novamente, um alfinete. Agora, eu vou fechar os dois. O forro e o tecido do forro. Então, eu venho com esse meu tecido da lateral, faço essa dobrinha aqui. Novamente, um alfinete. Do outro lado, a dobrinha. E aqui, com o forro, eu vou fazer o mesmo passo. Dobrei. E aqui, eu vou passar uma costura, como eu já deixei um aqui preparado. É legal que está mostrando que essa máquina é uma máquina bem resistente. É uma máquina que é muito legal para quem trabalha com o patchwork, né? Mariádia já está mostrando aí. Aqui, eu vou desvirar a minha necessaire. É agora. Olha lá. Aqui, eu tenho aquela que está aberta, que ficou aberta. Então, eu tenho uma pronta. Vou fazer o mesmo passo anterior com a minha. Agora, a verde vai dentro da vermelha. Isso. A verde vai dentro da vermelha. Eu vou encaixar ela aqui dentro. E aqui, eu vou passar novamente o cursor. E vou fazer aquele mesmo passo. Enquanto ela vai passando o cursor, eu vou, mais uma vez, agradecer a Círculo. Lembrar que no site da Círculo, vocês vão conhecer os tecidos. Todos esses tecidos que estão aqui com as peças da Mariádia, elas são tecidos da Círculo. Então, visitem o site Círculo.com.br para conhecerem não só os tecidos de patchwork, como também os produtos de tricô, crochê, de excelente qualidade para vocês que acompanham sempre ao nosso programa. É uma dentro da outra mesmo, né, Marília? É uma dentro da outra. Aqui, a minha está aqui dentro. Ó, mostra para o Vinícius ali, ó, que a vermelha está dentro, ó, ó, tá vendo? Olha ali, ó. Aqui, ela está guardadinha aqui dentro, do outro lado aqui, a da abertura. Aqui, eu corto esse excesso de zíper. Eu não preciso mais dele. Vou cortar e faço o mesmo passo. Agora, eu encaixo a alcinha rosa no zíper também, no meio do zíper. Aqui, eu fecho novamente o forro. Encontra sempre os tecidos, né, para não ter surpresas no final da costura. Deixa a abertura, né? Deixa a abertura também, para eu poder desvirar. E aqui, novamente, o mesmo passo. Esse fundo aqui está fechado, esse lado, com a alcinha. Encontra o meio com o meio. Novamente, eu vou trazer esse tecido aqui da ponta. E para fazer a tripla, tripla é o mesmo passo, viu? Vai fazer a mesma marcação. Marcação no corpinho do meio, né? O corpinho que você quiser deixar para fazer, que fique no meio, fazer o sanduíche, você faz as duas marcações que tem no molde. E aqui também. Vou trazer também esse para cá. E vou... Dobrando, trazendo a costura. E aqui é o mesmo passo, não tem segredo. Então, eu vou fazer a costura e vou desvirar novamente a minha necessaire. A verde já foi costurada, que estava guardadinha dentro da rosa. Aqui eu desviro. E aqui ficou pronta a minha necessaire. Aqui nos cursores, eu passo os pigentes. Aqui eu vou passar uma corujinha. Do outro lado também, eu posso passar uma borboleta, ou posso passar um elefante ou um coração. O que você quiser, você pode passar. Que capricho aqui as peças da Maria Ágina, né? Agradecendo ela aqui, mostrando aqui as suas peças. Maria Ágina, que tem um espaço muito legal aqui em São Paulo, que é o ateliê dela. Passamos aí o telefone, o site, o e-mail, né? E agradecer também a nossa querida Círculo com todos esses tecidos, né? Que favorece muito para você que trabalha com o patchwork, para você que quer preparar peças exclusivas, né Maria Ágina? É verdade. Já que nós temos aqui bolsas, você trouxe carteira, trouxe necessaire, um pouquinho de cada trabalho seu, que ficou muito bonito. Círculo.com.br. E antes de eu mostrar a máquina novamente, já que muita gente me pergunta dessa máquina, eu queria agradecer também os produtos da Tecbond, né? Tem cola e cola viscosidade 1, 2 e 3. Tem a PVA Extra. Produtos esses que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Muita gente me pergunta dos produtos da Tecbond, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então tem a PVA Extra, que é campeã de vendas, que você está vendo aí em embalagens diferentes. Tem a cola viscosidade 1, 2 e 3. E tem a silicone, além da cola pano, produtos esses que vocês irão encontrar nas principais lojas de todo o Brasil. Tecbond.com.br barra artesanato. Faça o teste e você irá se surpreender com esses produtos. Está aí aparecendo o e-mail também. Quando você for à sua loja de artesanato, peça e exija os produtos da Tecbond. Qualidade para você e muitos produtos exclusivos. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar rapidinho a máquina, que é a Stalys 7258. Nosso programa já está quase no final, mas ainda dá tempo de você ligar para obter informações dessa que, repito, é o sonho de consumo para quem trabalha hoje com patchwork, para quem trabalha com costura, porque é uma máquina que traz 91 pontos decorativos, é uma máquina que traz para vocês mesa extensora, vai valorizar o seu trabalho do patch-a-pq, do patchwork, e além de ser uma máquina com um ano de garantia da síndrome. Isso é muito importante na hora que você for investir e adquirir um bem como esse. Por que eu falo que é um bem? Porque você vai usar essa máquina anos e anos, e ela vem com inúmeros presentes, são quatro revistas, quatro DVDs, e ainda este ferrinho que você vai ver já já, fazem parte da sua Singer Styler C7258. Tem plantão para você adquirir hoje essa máquina, através do 011-3888-1300. Se der o culpado, continue tentando, porque vale a pena. Esta é a Singer Styler C7258. Muito obrigado, Maria Ades, obrigado a Simone. Obrigada a Eve. Você mandando um beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! Legenda Adriana Zanotto